E não dá pra entender porque, liga só você Me recebe também, cadê você? Aqui pra eu sim Não dá pra explicar, mas eu vou tentar relatar É que você voltou por mim, hoje está aqui Nunca foi diferente, hoje tá diferente Adiante, sou MC de avante, tô chegando sempre contrariante Sabem que é assim, eu sou sapatinho, olha só pra mim Beber é logo ali, sossegado na paz Vou seguindo bem mais forte do que antes Eu vou chegando assim, diamante, radiante Sapatinho é nóis, é tá assim Que sou seu jeito louco, atraente de atrair Todo pop louco, joguei o charme do bem mais charmosa Me encantei pelas rodas, gostosa é foda, não me incomoda Chega bem mais assim, segura as correntinhas Joga esse sorriso para mim É tão forte quanto chega cheirosa Se arruma pra mim Nós ficamos assim, sempre juntinho Eu sei que meu passado é foda E hoje em dia, nós vira solda Tipo me incomoda, voqueiro que tá pelas ruas falando de nós Eu sei que não é à toa que nos junta Tô chegando assim, sou diamante e sapatinho Vou seguindo um sapatinho Pelo talento de Oxóssi Nossa perna vai gritar bem alto E com você vamos estar em vários estágios Primeiro do pódio ao diamante Eu sei que não era assim, nunca foi fácil pra mim Vou seguir meus passos, senhor de Bel Da Baixada, nós na alombrada Qualquer localização, cê tá ligado que é nossa quebrada Todos nós vivemos desse mudão A procura de um grande amor E agora chegou pra poder me adantar Querendo te namorar Vamos fazer um cante no cante Eu sei que dá Nunca foi simples assim, sou diamante Eu tô chegando radiante Mandando um rap É beijar lá Quem imaginou Eu tô te amando e agora chegou Pra poder me adantar Querendo te namorar Vamos fazer um cante no cante Eu sei que dá Nunca foi simples assim, sou diamante Eu tô chegando radiante Mandando um rap É beijar lá